Música 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 Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Olha lá, cá você dando isso aí, fala. Eu vou fazer isso aí. Tchau. 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 Got some new balance with Dave. Are they fresh, aren't they? Very fresh. Tchau. 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 What's your name? I don't know. Hi, I'm Chris. Can I get your finest beer, please? Tchau. Man, how was it? Disgusting. Why? Why did you do that? Nice. That is fucking disgusting. Enjoy the rest of your tour, okay? What we can do is let it out. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We deliver sacrifice. With my children, I'm a... Yeah. 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 One boy. Can't go in, you idiot. Can't go in, you idiot. What do you do? They they ask you. See ya. I can ask you questions. In the chat. Can you wait. One boy. We're out. The first aim to come here? This is funny. I'm so excited to be going on this tour e vou fazer o ticket de volta. Estou muito feliz para estar aqui. Vou fazer o ticket de volta. O que é o que é o que é? Chelsea. Estou em inglês? Em inglês, Arsenal. Mansfield Town. O que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é. É um bom depo. É um bom depo. Johnny, olha lá. Olha lá. É incrível, não é? É incrível, não é? É incrível. O que é isso? Messi não. O que é isso? Por que é isso? Futebol. 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 Música Música